Música Aqui estamos, na vossa casa, na casa que tem história, na casa dos comerciantes desta grande terra, desta grande região, que se alargou depois ao mundo empresarial como um todo, e que é de facto o sinal da determinação daqueles que estão no terreno. Na luta, nos movimentos difíceis por tempos passados, eu percebo porque é que Braga foi o destino europeu em 2021. Porque estamos perante uma realidade jovem, uma realidade virada para o futuro, uma realidade com um tecido empresarial muito, muito resistente, muito resistente, mas mais do que resistente, que é capaz de inovar, de se transformar, de se modificar, de resistir avançando. A casa é a mesma, se quiserem, é mais forte, é mais ampla, está mais virada para o futuro, mas temos de celebrar o passado. E para celebrar o passado, eu decidi contegurá-la. E, portanto, vou entregar as insígnias da ordem de mérito comercial a esta associação, que bem merece, desde 1863, se não me falha a memória, pois estes anos de história merecem esta conteguração, em nome de todos os portugueses. Legenda Adriana Zanotto